Nós estamos aqui na PI-115, na cidade de José de Freitas. O acidente aconteceu na volta de 1 da manhã. Aqui esse carro foi tomado de assalto. Acreditamos que eles perderam o controle ali. O controle do carro arrumando aqui. Aqui ele entrou, saiu perdendo aqui pedaço de carro. Saiu perdendo aqui, olha aqui os pedaços do carro. E nós estamos mostrando. Olha ali, nós vamos aqui por dentro, aqui tudo ficou. Pedaço do para-choque do carro. E ele veio por aqui, já virado. Veio se arrastando, olha aí. Pileu para cima. Trata-se de um gol de placa PIK 5599 Piauí, Terezina. Piauí, Terezina. O seu Francisco está aqui, seu Francisco. Que hora foi mais ou menos esse acidente? 1h40 da manhã. O senhor mora aqui perto e escutou sua zoada? Onde vem que perto, qual é a entrada de casa? A sua casa fica aqui a uns 20 metros, né? É, mais ou menos. E depois da zoada, você observou a presença de alguém? 3 pessoas, mas não conseguiu conhecer. Foram com destino a... Ajudar de freitas. Ajudar de freitas, né? A zoada foi grande. Foi grande. Aí, você foi quem manteve contato com a polícia? Não, foi o rapaz que chegou. Foi popular. Chegaram a... Ah, sei. Ligado. Aí, o dono do carro já esteve aqui, né? Já. Teve o dono do carro. Aí, deixou o Fibar esperando o rebote. Então, está aí. O rebote já foi acionado. Esse veículo, ele foi tomado de assalto na noite de ontem. É, em Terezina, mas precisamente no clube Fundo de Quintal. Ele fica no Renascença. Esses três elementos armados com uma arma de fogo, renderam o proprietário do veículo e tomaram o carro de assalto. Fugiram com direção a José de Freitas e aqui perderam o controle aqui nessa vicinal. Aqui é uma PI. A PI 115 que interliga José de Freitas, Meroca, Terezina e União. E aqui eles capotaram, ficaram de pneu para cima aqui na cidade de José de Freitas.